Música Começa agora a Fecomércio TV, o espaço do sistema Fecomércio Sesc Senac aqui no Shop Tour. E nós temos a honra de conversar agora com o presidente do Sinca PR, que é o Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado do Paraná, o senhor Paulo Hermínio Penac. O Sinca PR, atendendo as reunificações dos seus associados, contratou uma assessoria tributária na qual pode dirimir todas as dúvidas que o nosso associado tem. São 27 estados com dezenas de portarias que saem alterando toda a legislação tributária. E como os associados do Paraná abastecem o Brasil, eles têm que estar sabendo como está em cada área, em cada estado brasileiro, a tributação. Estamos também fazendo um trabalho grande hoje na parte de treinamento para nossas equipes de vendas, para nossas equipes gerenciais, fazendo com que nosso associado possa estar cada dia mais pronto para enfrentar o mercado. Nosso segundo semestre é o melhor período do ano. Vamos ter agora o último trimestre com excelentes vendas. E o mercado vem aquecido do Paraná, um estado essencialmente agrícola, que está tendo assim, as commodities estão em preços excepcionais, que com isso aí com certeza irá movimentar mais, porque tendo o melhor preço, o nosso agricultor ganhando mais com as suas commodities, ele com certeza vai gastar mais, vai evoluir, o mercado todo vai estar acelerado. Então esperamos um ótimo final de ano, e queremos que todos os nossos associados faturem o máximo possível, que tenhamos um ótimo final de ano para começarmos um 2013 com um pé direito. A assessoria tributária toda quarta-feira está presente no sindicato, como está presente a qualquer momento, via e-mail, só entrar em contato com o SINCA, que o SINCA na hora transmitirá aos nossos tributaristas para que respondam imediato todas as suas dúvidas. E tudo que for necessário, o SINCA está pronto para atender, tanto em áreas tributárias, na área de venda de caminhões, serviços, tudo que nós temos lá está à disposição do associado. Então o associado deve ter mais contato com o SINCA, devemos ter ainda esse ano, ainda, eventos. Então é um constante aprimoramento da nossa equipe profissional para estar cada dia melhor. E se você quiser mais informações, você pode ligar para o telefone 3225 2526 ou acessar o site SINCAPR.com.br. E essa foi a Fê Comércio TV, aqui no Shop Tour. Continue conosco que tem muita oferta aqui te aguardando.